Música 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 Chega no que vem então Eu já tive um pouco mais de habilidade Obrigado. 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 É engraçado isso, né? Que aqui ele consegue jogar bem ele se destaca, né? o legoras se jogou bem mas pra mim lá o pessoal jogava também quanto ele enzo quando a torcida pelo gol faz o governo aqui em pede a bola boa boa e Thiago marca Boa, Enzo Foi gol, professor Presta atenção Presta atenção Sai todo mundo que não está com ele Presta atenção 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 Presta atenção